Oi mamãe, cheguei! Oi meu amor, nem tive que chegar, o almoço já tá quase pronto. E aí, como é que foi a aula hoje? Ah mamãe, a matéria de hoje foi muito boa. Eu tive educação física, é a melhor. Olha, eu tô suadão. É, eu tô vendo que você tá suadão e tá precisando de um banho, né? Melhor você tomar um banho então antes do almoço, tá? É, eu acho que eu vou tomar um banho mesmo. Eu tô tão flado, que eu tô coçando minha cabeça. Hã? Que coceira é essa, Pedro? Isso tá meio estranho, hein? Hum, vem cá pra eu dar uma olhada. Biolho? O Pedro tá cheio de biolho. Biolho? Essa não. Biolho, biolho. Biolho, biolho. Biolho. Essa não, eu vou ter que cortar meu cabelo. Eu amo meu cabelo. Calma, Pedro. Eu tenho a solução. Só um minuto. Oi, é da farmácia? Preciso de remédio pra biolho. Tudo bem. Prontinho, Pedro. Seu remédio já está comigo. Eba, eu não vou cortar cabelo. Você não vai chegar, não? Já vai chegar. Calma, calma. Chegou. Prontinho, agora mãos à obra. Vem. É o tanque. Vamos eliminar os biolhos. Tchau, biolhos. Já tá maravilhoso indo. Tchau, tchau. Sem biolhos. Agora vamos pra segunda etapa. Pente fino. Vamos lá? Vamos lá. Agora é a última etapa pra eliminar de vez esses biolhos. É o pente fino. Faz rápido. Eu não quero mais de piolho. Isso mesmo. Já tô sentindo a aliviar? Nada de piolho no cabelo, Pedro. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Prontinho. Piolhos eliminados com sucesso, Pedro. Liva. Ai, Pedro, sabe que essa história de piolho me deu um suador que me deu até coceira na cabeça. Mãe, será que você vai botar com piolho? Deixa eu ver uma olhada. Será, Pedro? Tá cheio de piolho. Porra, Pedro? Porra, Pedro, não. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho